A Rua Engenheiro Muniz da Maia, a principal artéria da Vila de Azambuja, tem agora uma galeria oficina de arte onde não faltam presentes originais e solidários para oferecer este Natal. Produzidos pelos utentes da Cersei Flor da Vida de Azambuja, entre os artigos disponíveis está um pouco de tudo, desde telas pintadas à mão, tapetes de arreolos, presépios, a velas aromáticas, sabonetes artesanais, compotas e bolachas caseiras. O objetivo da iniciativa é reforçar o orçamento da instituição e, em simultâneo, dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos utentes ao longo do ano. Até agora, a adesão tem sido positiva. Pelo menos até 25 de dezembro, a loja estará aberta para as vendas, sempre com a presença de alguns utentes que ali vão dando continuidade aos trabalhos manuais. Esta é uma reportagem para ler na íntegra na edição semanal de Umirante. E as pessoas entram e ficam muito animadas com tudo, com os trabalhos que são eles que fazem, e é um orgulho. As pessoas entram e dão os parabéns, entram, gostam. É também bom para a autoestima dos utentes. É bom?